Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, por aqui graças a Deus está tudo bem. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal. Eu me chamo Melri e é sempre um prazer ter a sua companhia por aqui. No vídeo de hoje eu vou estar preparando esse macarrão delicioso alho e óleo. Gente, super fácil de fazer aí para quem está iniciando na cozinha, tá bom? E aqui pessoal, eu já tenho uma panela pelo meio de água, já acrescentei aqui o sal, tá? E agora eu vou fechar e vou esperar ferver. Já ferveu aqui a minha água, eu vou estar utilizando meio pacote de macarrão espaguete, aí você usa o da sua preferência aí, tá? O meu aqui eu coloquei inteiro e é só ir arrumando bem aqui com as mãos, ele vai amolecendo e vai baixando. Aí a gente vai só dando uma ajudada aqui com o gafo para facilitar, olha, do jeito que vocês estão vendo aí no vídeo, tá bom? Gente, esse macarrão é muito gostoso e para o final de semana melhor ainda, aquele frango frito, gente, é tudo de bom, não é? Me deixa aí nos comentários se você gosta de macarrão alho e óleo. Então pessoal, já se passou dois minutinhos e o nosso macarrão já está quase mole, olha só. E aqui, nosso macarrão já cozinhou completamente, vou lavar e vou colocar para escorrer, como vocês estão vendo aí. Enquanto isso, pessoal, nós vamos dar uma fritada agora no nosso alho para estar adicionando no nosso macarrão. Aqui na panela eu vou colocar aqui mais ou menos uma colher de óleo e três dentes de alho bem amassadinho. Aí vou dar uma fritada aqui nesse alho, tá? Para deixar bem douradinho e vou adicionar colorau. O tempero é a gosto, tá pessoal? Também utilizei aí um pouco só de limão peper. E é só misturar bem aqui o nosso macarrão junto com esses temperinhos aqui e vai ficar delicioso. E olha só como é simples e fácil de fazer, né? E sem falar que é tudo de bom. Aí vai mexendo, deixa fritar bem, né? Para agregar bem aqui o tempero no nosso macarrão. E agora, depois que eu finalizar aqui, pessoal, eu vou colocar em um outro recipiente e já volto aqui para mostrar para vocês. Então, pessoal, já transferi todo o nosso macarrão aqui para esse refratário. Finalizei, pessoal, com cebolinha e rodelas de alho frito. Mas se você não gosta, não precisa colocar. E está pronto o nosso macarrão. Uma receitinha simples, super caseira e que todo mundo ama, né pessoal? E eu espero muito que vocês tenham gostado da receitinha de hoje. Bem, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Até o próximo vídeo, se Deus quiser ir para... E aí